O vídeo vai mostrar a vocês como gerar carambola e beterraba Dia de colher, tô aqui no quintal da Júlia E o vídeo vai ser rapidinho, viu gente Pé de carambola aqui plantada no Vaz, gente Cheio de carambola Uh, a primeira carambola É pra lavar mais Agora não, dá pra lavar Vou deixar a panela assim, porque papai gosta muito Ó gente, minha irmã quer muito uma carambola, né papai? É Essas carambolas são delícias, elas são delícias, né papai? Ó gente, ele vai plantar nas vasos aqui Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum Vagre tudo de todos deles Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no canto sem ser merado, foi meu amor, que me disse assim que a flor do canto era o alecrim. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no canto sem ser merado, foi meu amor, que me disse assim que a flor do canto era o alecrim. Ai, gente, agora a gente vai tirar a beterraba Mostra as calambolas aí, papai As carambolas que nós colhemos, né, Gil? É, nós vamos levar as calambolas Depois que elas estão sujas Também, né Ó, gente, então vamos colher a beterraba Aqui Essa época do ano aqui não é uma época boa Pra fazer horta, não, gente Tá muito seco, o sol tá muito quente Aqui tá, todo dia tá batendo Uns 35 graus O sol tá muito quente mesmo E tá secando a praia Nós paramos de plantar aqui coisa de horta Porque não tá aguentando Aí vamos colher essas beterraba que tá aqui Ó, o solo tá muito rachando A gente tá deixando os alfaces por aqui Porque se o sol achar nos alfaces Aí que eu não vou comer mais nada Essa gente plantar alface com sol quente Ele não dá aquela alface Ele cresce pra cima Ele espiga Tá vendo, ó? E como assim, eu gosto muito de alfar Aí vamos colher a beterraba aqui Pode puxar aí, Ju? Pode Ai, meu Deus Tá difícil de arrancar, né? Aham Agora eu vou molhando Aí, gente Mais aqui A beterraba não pica tanto assim, né, papai? Vamos colocar nas beterrabrinhas Porque a minha mãe tá precisando muito de beterraba Vamos escolher mais, né, Ju? Deixa eu colar pro papai Eu já sei Você vai lavando aí, Ju? Aham Dá outra aí Mais beterraba aqui, Ju? Nós vamos tirar mais beterraba Porque elas estão muito Ficando bem ruim, né, pai? Tá na época da colheita aqui Bom, gente Acabamos de colher as beterraba aqui É É As carambola Vamos lá, Ju? Vamos tirar a pitaya aí? Aham Nós vamos tirar todas as mãos Só Gente, olha o pé de cajamanga Oi, gente O pé de cajamanga tá cheio de fruta Tá saindo flor aqui E olha a minha árvore de natal A gente já fez a minha árvore de natal Com essa planta aqui Não foi, pai? Eu já boticava, né, Ju? Aham Aham Gente, as maçãzinhas tá crescendo aqui Oi, gente Eu tô E depois a gente vai fazer um vídeo Tirando todas as enas Tá enflorando aqui de novo Cheio de flor aqui de novo E deu flor em tudo, gente O pé ficou enflorado Enflorado de maçã Oi, pai Oi Oi Ó, papai Uau Olha, gente, o tamanho disso Arassada Sai em garassada Vai ver, papai Olha o tamanho E esse daqui Será que vai ficar? Ó Ó Olha a gente. Olha. Olha a garagem! Olha a garagem! Olha a garagem! Olha a garagem. Olha a garagem! E o pé de pera, gente? Olha a garagem! Olha a garagem! Aliás, vou tirar ela hoje. Olha o tamanho dessa Sai mais pitaia aqui Chega que tem mais pitaia Deixa esse like e se inscreve no canal É isso aí gente, essa foi a colheita da Júlia de Ouro Carambola Deterraba Pitaia